Olá, hoje o nosso encontro é com o fundador e CEO global do Grupo Stefanini, Marco Stefanini, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Ele se formou em geologia na USP, mas se apaixonou pelo mundo da tecnologia, que é uma empresa que atualmente está em mais de 40 países espalhados pelo mundo e fatura 3 bilhões de reais por ano. Vamos falar agora com o Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini. Boa noite, Marco. Boa noite. Um prazer estar com você aqui conosco. E já soube agora, aqui no começo do nosso bate-papo, que ele tem 300 funcionários na China e acompanhou esse processo todo do coronavírus na China. Marco, conta pra gente, como é que foi isso? Que informações você teve de lá? Na verdade, assim, os nossos escritórios não eram em Wuhan, né? Felizmente, são no norte da China, em Jilin e Dalian, que é próximo da Coreia. Então, o que que acontece? Nós tivemos um período também, tivemos que, na verdade, retirar todos os funcionários, fazerem todos home office, né? E agora já voltou ao processo normal. Então, a China... Eles já estão no escritório normal. A China, hoje, praticamente, já tem ritmo normal, procurando recuperar as perdas enormes em termos da economia no período durante o coronavírus. E a ação foi rápida na China? Em quanto tempo eles mandaram todo mundo pra casa? Em quanto tempo eles ficaram ainda olhando a situação antes de ter essa determinação? O nosso negócio, como nós estamos no norte da China, a gente foi menos afetado, mas eles ficaram um bom período fora e chinês é sempre muito rápido, né? É impressionante como aquela sociedade, ela tem uma velocidade, uma dinâmica, né? Muito diferente do ocidental. Por isso que eles não param de crescer. Então, eles são muito proativos, eles conseguem combinar fome, que eu chamo fome de vontade, de gana, com rapidez, velocidade e proatividade. Então, eles fizeram, na verdade, a economia está virando e nós fizemos um trabalho muito bom, inclusive os serviços, nenhum serviço foi interrompido em nenhum momento. Em nenhum momento, né? Em nenhum momento. Me fala uma coisa, na Europa você teve também essa experiência do coronavírus, né? A sua empresa teve essa experiência. Exatamente. Como é que foi? Exatamente. Nós estamos vivendo por ondas, né? A primeira foi a China, já passou, agora o pico é a Europa, né? E aí, é claro, a Europa é um continente com diversos países, com diversas situações diferentes, né? Nós temos alguns países como França, Espanha e Itália com incompleto lockdown. Então, a gente está trabalhando totalmente de casa. Mas a grande maioria dos nossos 3 mil funcionários estão no leste europeu, na Romênia, Moldova, Ucrânia e Polônia, né? Então, nessas situações, nas últimas três semanas, nós fizemos um esforço enorme de preparar todos esses 3 mil funcionários para poderem trabalhar em casa. Então, hoje, boa parte já está em casa e o restante, vamos chamar assim, a gente está esperando o último estágio que eles chamam de lockdown, que quando você não pode sair às ruas. Então, aí a gente vai... A gente também já está tudo preparado. Já está tudo preparado e tem uma condição importante no nosso caso. A gente atende centenas de empresas de diferentes segmentos econômicos. Então, você tem que combinar, alinhar com cada cliente, em cada situação, como você vai fazer. Então, é um serviço muito personalizado. Marco, conta aqui para a gente. E no Brasil, como é que vocês estão se organizando? No Brasil e América Latina é o último estágio, né? Então, nos Estados Unidos e Norte América a gente já está preparado e agora a gente já vem nas últimas duas, três semanas trabalhando intensamente. Como eu disse, a gente tem que alinhar com clientes. Brasil é a região que mais tem clientes, né? Hoje nós temos por volta de 400, 500 clientes só no Brasil. Então, você vai alinhando um por um. Então, esse planejamento, esses testes já vêm sendo feitos nas últimas duas semanas parte já foi migrado e boa parte a gente começa a fazer essa segunda fase que é a mais volumosa a partir dessa semana. Então, por um passo máximo de 10 dias a gente vai estar preparado. Já está todo mundo em home office, né? Ou todo mundo ou aquele modelo que a gente tem que estar preparado para estar todo mundo em home office. Porque a gente tem atividades, clientes, que não necessariamente precisam estar em home office e a gente também precisa alinhar que a infraestrutura do cliente tem que estar compatível para trabalhar em home office. Não é apenas a nossa estrutura. Explica exatamente o que é a Stefanini. A Stefanini é uma empresa de tecnologia que começou há 32 anos atrás. Então, ela tem atividades mais, vamos chamar, que a gente chama ongoing ou atividades recorrentes de tecnologia, como toda a parte de infraestrutura de tecnologia e a parte de aplicações, conteúdo. E a parte maior hoje, a parte melhor e a que mais vem crescendo é a parte digital. São muitas soluções digitais. Hoje, a Stefanini é um grupo, só na área digital a gente tem 17 empresas e que vão desde uma série de atividades, soluções bancárias, por exemplo, digitais, soluções financeiras, meios de pagamento. Temos uma série de soluções digitais para varejo, para governo, para telecom, para área de marketing digital, automação industrial e manufatura e soluções de analíticas e inteligência artificial. Inclusive, a nossa inteligência artificial, a gente está preparando para prestar suporte para clientes em termos de informação até sobre o coronavírus. Interessante. Você pode dar mais detalhes sobre o que vocês estão preparando? Na verdade, essa empresa de inteligência artificial é uma associada nossa, é uma empresa que a gente chama, do grupo que a gente chama de Ventures, são empresas digitais. Já a gente vem fazendo trabalho há oito anos em inteligência artificial e ela, na verdade, agora nós já preparamos. A partir da semana que vem vai estar disponível no nosso site para que qualquer pessoa pode entrar no nosso site e tirar informações sobre o coronavírus. E a partir da meados da semana que vem, na metade da semana que vem, a gente vai oferecer um pacote gratuito para que as empresas possam também implantar nos seus sites e os seus funcionários e os seus clientes possam também obter informações através da inteligência artificial sobre o coronavírus. Como é que a inteligência artificial ajuda nesse monitoramento do coronavírus? Vocês estão colocando à disposição um pacote grátis, quem quiser pode se utilizar. É uma ajuda a todas as empresas que possam ter problemas nessa linha. O que esse pacote faz? Esse pacote, na verdade, é um pacote básico que ele procura disponibilizar informações para a empresa. Hoje em dia, um dos grandes problemas que nós temos agora com o coronavírus é evitar o pânico. As pessoas acabam... Você tem dois extremos, né? Algumas pessoas que acham que não tem problema e outras que também entram em pânico. A gente tem que estar num... Impressionante. É. A gente tem que estar no meio termo. O meio termo eu tenho visto poucos, tá? É isso mesmo. É, a gente vê em política, em tudo, né? Então, é importante esse meio termo. Então, a ideia é você prover de informações nessa hora que as pessoas estão muito tensas. Talvez o mais importante é prover as informações adequadas e corretas para a população, né? Então, a gente tem essa missão através de um chatbot, de um bot, de você oferecer essas informações para que as pessoas possam se tranquilizar e obter as informações corretas, inclusive para se precaver realmente da maneira correta. Visto que o pacote é grátis, Marcos, você pode dar umas dicas para as pessoas que estão nos assistindo como acessar isso? A gente vai disponibilizar no nosso site a semana que vem. Lembrando que a gente sempre, como tudo em tecnologia, ele tem que ser feito por partes, né? Lembra que eu falei da nossa preparação de home office e tudo. Então, quando você trabalha em maneira massiva, que é esse caso, você tem que fazer por partes. Então, o nosso MVP, que a gente chama... O que é MVP para o nosso... MVP é o conceito que a gente usa em dígito, é quando você faz um projeto em volume menor. Então, você testa aquilo para ver se ele está ok, se ele está adequado e depois você aplica massivamente. Então, o nosso MVP vai ser a partir de segunda-feira e até quarta ou quinta-feira a gente está pronto para oferecer para as empresas, né? Então, no nosso site vai estar disponível como acessar. Como acessar, né? Me surgiu uma outra pergunta aqui. Desses países todos, vocês estão em inúmeros, dezenas de países, quem foi a China que agiu mais rapidamente, né? Isso aqui já deu para perceber pela nossa conversa. Quem foi o mais lento? Vamos dizer assim, aí tem essa questão de também ser lento ou rápido, a gente tem que tomar cuidado na resposta, porque assim, a nossa operação na China, proporcionalmente ao Brasil, por exemplo, são os dois extremos, a China tem 300, eu tenho 300 funcionários, no Brasil eu tenho 13 mil. O número de clientes na China eu tenho 35, 40, aqui eu tenho 500, 600. Então, a quantidade de clientes, a complexidade do ambiente é muito diferente, tá? Então, eu diria assim, que eu não vejo sinceramente esse conceito, para nós eu acho que a maioria foi feito na uma certa, vamos chamar assim, a variação da velocidade não foi tão grande. O que varia muito é que certas condições, certos países, certas operações têm uma infraestrutura mais robusta que outros, isso permite que aquele ambiente você consiga trabalhar. Então, por exemplo, normalmente em Europa e Estados Unidos, os clientes, eles, vamos chamar assim, eles são mais, eles trabalham mais como parceiros, então, em geral, os orçamentos deles permitem que você faça parte do acordo, do contrato, uma infraestrutura mais robusta. Em geral, o Brasil, por causa da crise, os orçamentos são muito apertados. Então, você, na verdade, e com o consentimento dos clientes, você trabalha com uma estrutura muito mais apertada. Enxuta, né? Muito mais enxuta. Então, numa situação dessa, o Brasil sofre mais para montar a estrutura, porque, na verdade, não é porque ou é mais lento ou porque é menos capaz, porque, na verdade, o ecossistema que você tem é muito mais focar em custo. Hoje, dos 40 países, o Brasil faz parte do grupo de 2, 3 países que, praticamente, a nossa margem é menor e os custos são mais apertados. Então, você trabalha sempre no limite e aí você tem mais dificuldade. E na Itália? Tinha uma curiosidade aqui. Na Itália, como é que foi a sua experiência? Na Itália, a gente, na verdade, é assim, a gente não tem uma operação muito grande. Eu tenho mais ou menos em torno de 70, 80 funcionários. Na Itália, grande parte do... Porque nós temos um conceito, só fazendo um parênteses, de trabalhar, dependendo dos países mais ricos, de custo mais alto, a gente tem muitos serviços que a gente chama de near shore, de trabalhar de países de menor custo. Então, da Europa Ocidental, eu trabalho via Europa Oriental, que é Polônia, Romênia, Ucrânia. Então, grande parte do meu atendimento na Itália vem desses países e não dentro da Itália. Entendi. E a mesma coisa dos Estados Unidos, vem da América Latina, vem da Índia e vem das Filipinas, que é o maior centro para os Estados Unidos. Então, nessa condição, a gente sofreu menos. Mas é claro que os nossos clientes, por exemplo, vários clientes a gente tem na região ali do norte da Itália, a CNH, a Fiat e tudo mais, foram bastante impactados, fábricas fechadas e tudo mais, então a gente conviveu. Mas do ponto de vista de equipe, foi menor porque a equipe não era tão grande na Itália. Eu só queria saber um pouquinho sobre a velocidade das medidas, porque está se criticando muito a Itália por ela ter tomado medidas muito tardiamente. Eu queria saber se dentro da empresa você sentiu isso. Não, a gente não sentiu isso. Na verdade, como a gente tem uma visão mais região, Europa, eu diria que a minha operação funcionou muito, foi muito bem planejada. Inclusive, a gente tem muitos elogios de clientes, de atendimento e não estão sendo parados porque a gente tem concorrentes que pararam o serviço. Então, tá bom. Vou te interromper um segundinho para a gente voltar no próximo bloco. No próximo bloco, continuamos com a nossa conversa com Marco Stefanini. O Show Business volta já, já. Estamos de volta com a entrevista de Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini. A preocupação com a saúde é primordial, está na frente de qualquer coisa, não há dúvida. Agora, existe também uma preocupação com a saúde das empresas, saúde da iniciativa privada, de todo mundo que não vai trabalhar todo esse tempo, por enquanto, por perdurar essa pandemia. Como é que a gente faz para as pessoas depois não ficarem doentes por causa da situação econômica? Essa é uma boa pergunta, né? Eu tenho procurado dentro da empresa a gente ter dois grandes focos. Um é a saúde, como você disse, o bem-estar de todos, procurando maior equilíbrio nessa linha. E, por outro lado, também a questão econômica. Nós temos que manter a empresa funcionando. Primeiro que a gente atende uma série de serviços de missão crítica, são serviços essenciais e mesmo quem não é... Você pode mencionar alguns? Por exemplo, farmacêutica, rede de farmácias, hospitais, convênio médico, são todos bancos que têm que funcionar, energia elétrica, telecom. Telecom hoje é fundamental para trabalhar de casa, tem que ter rede, tem que ter... Então, você tem uma série de serviços essenciais que você tem que apoiar. Então, a gente tem passado para as pessoas que nós temos também uma missão de dar suporte, dar condições que os nossos clientes possam fazer um bom serviço essencial à população. Então, nós temos uma missão importante e um propósito importante nesse momento. E esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente tem que manter a empresa rodando, e eu acho que é um exemplo para a sociedade, a gente tem que manter a economia funcionando nos mínimos níveis para daqui dois, três meses, quando a economia voltar, a gente volte a pleno vapor e tente recuperar economicamente. Porque o impacto, como você disse, não é só nas empresas, são, obviamente, em toda a... A cadeia econômica. A cadeia econômica. E também, tem uma cadeia econômica que a gente muitas vezes esquece, que são os informais, que dependem da cadeia econômica formal. Então, nós temos que, na minha visão, a gente deveria cada vez mais trabalhar forte para que a gente consiga manter o mínimo da economia funcionando, porque assim ela retoma mais rápido. Esse é um ponto. E o segundo ponto é, por incrível que pareça, eu entendo que a melhor forma que as pessoas podem ficar, às vezes, dependendo do nível que nós vamos chegar, a gente não sabe ainda, mas boa parte já está em casa. Então, essas pessoas precisam estar trabalhando. A pior coisa que tem é uma pessoa ociosa, e aí é só redes sociais, é só, então, pânico. Então, a pessoa trabalhando, ela também faz bem para a saúde dela e para a saúde da economia. Então, a gente enxerga assim. Dentro da sua organização, o que você está sugerindo aos seus funcionários? Vamos dizer, parte já está trabalhando em casa, tem uma parte que ainda está trabalhando localizada. Aliás, quantos são? Quantos funcionários você tem aqui no Brasil? E o que você tem? Você tem feito algum planejamento? Feito alguma cartilha interna para orientar eles? Como você está atuando? Na verdade, assim, são várias frentes. Uma delas é comunicação, a gente procura comunicar. É uma empresa muito distribuída, então, é difícil a comunicação total chegar na ponta. A gente tem 80 escritórios espalhados pelo mundo e ainda nós temos muitos funcionários que trabalham nos clientes. Então, comunicação é um item muito importante. A questão, então, a gente tem seguido, procurado, a mensagem é siga as informações do Ministério da Saúde, siga as informações do OMS, não se fixem tanto na questão das redes sociais, WhatsApp. Tem muita fake news, tem muito alarmismo, de um lado ou do outro, de extremos, que não é problema nenhum, ou a maioria que é, às vezes, traz pânico. Então, esse tipo de procurar focar as pessoas, focar no que a gente está trabalhando. Então, a gente tem procurado passar essa mensagem. E a gente vem negociando, conversando com todos os clientes, nos preparando, sempre tem um trabalho muito grande de preparação antes de ir para casa. Então, diferente de algumas empresas que você... Muitas vezes a empresa é menor, ou ela tem um determinado serviço que é independente, ela leva todo mundo para casa, nós dependemos da relação com os clientes. Então, a gente fez esse trabalho, vem fazendo esse trabalho intenso. Uma parte foi para casa, não foi a maior parte no Brasil, e a maior parte agora começa a ir a semana que vem. Então, a gente vem preparando tudo isso. Lembrando que a gente já fez toda essa preparação na Europa, já passou por isso, nos Estados Unidos também já passou por isso, e na Ásia também. Por que a gente fez isso antes? Porque são os ciclos da doença. A doença impactou muito mais a Ásia, depois Europa, Estados Unidos e agora América Latina. Você deu o exemplo das Filipinas, que a ação foi muito rápida e o surto passou também rapidamente. As Filipinas é um país interessante, é um país de mais de 100 milhões de pessoas em 10 mil ilhas. Então, é um país... E ele é latino, tem língua católica, fala inglês, Então, é um país interessante. E ele não é um país, vamos dizer assim, do ponto de vista de estrutura, eu diria que até, talvez seja até menos organizado que a própria América Latina. Então, imagine um país de logística dessa complexidade, um país pobre, mais pobre que a média da América Latina. Então, o que ele fez? Ele tomou medidas preventivas muito rápidas. Foi talvez o país que eu vi, ao lado do Peru, que se preveniram muito rápido de maneira mais drástica. Então, de certa maneira, ele pegou todos mais de surpresa. Então, ele praticamente quase não tinha casos. Ainda não tem quase casos de coronavírus, é muito pouco. E ele deu um lockdown em Manila, que é a cidade que concentra muito. E ele não permitia de sair de Manila para as outras cidades em um dia, dois dias. Então, a gente teve que fazer uma operação de guerra, tinha já um planejamento, graças a Deus, a gente já tinha esse planejamento. E nós tivemos que executar de maneira muito mais rápida e drástica do que nós fizemos. Então, foi, por exemplo, ter que levar computadores, porque dependendo do serviço, você tem laptops, outros não. Então, nós tivemos que levar espalhados em Manila e cidades próximas, onde as pessoas trabalham, instalar. Muitas vezes tem pessoas que não tinham internet, várias têm, lembrando que é um país bastante pobre. Nós tivemos uma operação de guerra e em quatro, cinco dias, em quatro dias, a gente conseguiu colocar 90% das pessoas trabalhando... Em regime de home office, né? Em regime de home office. Então, foi uma operação de guerra. Tinha pessoas que, inclusive, estavam no escritório, não conseguiam voltar para as suas cidades. Ai, meu Deus. Então, eles moraram alguns dias ali no escritório, que já é... Isso é... Manila tem um pouco, por causa das enchentes, furacões. Então, você já tem um modelo que prevê isso. É bem interessante. Então, você já tem alguns locais que as pessoas podem dormir. Tem colchões, enfim. É um modelo interessante. A gente já é previsto isso. É muito interessante. Essas tragédias. Eles continuam em regime de quarentena? Continuam, né? O lockdown foi... Foi esses dias, tá? Eu estou falando desses dias, né? E ainda, o que o senhor queria fazer uma adendo, ainda... Na verdade, a crise ainda não passou, né? Na verdade, eles foram mais radicais em tentar não ter a crise, né? De saúde, né? Proativos. Estão com a crise... Foram mais proativos. Como o Peru também, que tem poucos casos, e fechou o país rápido. Também foi proativo. Muito proativo. China proativa. Não. A China, se você analisar as doenças, não. Assim, a característica das Filipinas e do Peru, ele foi muito rápido em fechar as fronteiras, fechar todo o mercado, para não ter a doença. Qual que é o problema disso? Você tem um efeito na economia muito forte. Então, os especialistas falam que você tem que definir claramente o melhor... O momento adequado para você fazer o que a gente chama de lockdown. Às vezes, você pode fazer o lockdown muito cedo e, de certa maneira, pode prevenir a parte da... Melhorar a parte da saúde, mas o impacto na economia ainda é pior. Vai deixar as pessoas muito mais doentes, né? Sem como consumir, como comprar, sei lá, comida, enfim. Essa é uma decisão difícil. Então, a maioria dos países tem sido gradativos, né? Para você ter um período menor da economia parada. A China fez o contrário. Ela acabou. Primeiro que era o primeiro país, então, avançou muito, aí fechou o Han só, depois ele foi fazer um trabalho na China. Mas também era o primeiro, né? Agora, os outros vão vendo e aí cada um vai tomando uma decisão. É difícil saber qual é a decisão mais acertada. Me parece que ainda é gradativo você fechar em certos momentos um pouco... No momento adequado, nem muito avançado e nem muito cedo, parece ser o mais adequado ao equilíbrio de saúde e economia. Mas, sinceramente, eu não sou a melhor pessoa para opinar sobre isso. Eu não sou eu. Eu vou te interromper agora por aqui. Vamos falar da empresa no último bloco, da empresa em si. Fiquem conosco. Tem mais conversa já, já, com Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini. Stefanini. Voltamos com Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini. Marco, a economia vai mudar muito depois dessa pandemia aqui e eu espero que vá passar rapidamente. Como é que você vê esse novo mundo e esse novo mundo dentro do Grupo Stefanini? Eu acho que, obviamente, como todas as grandes dores que a gente passa, a gente vai ter, assim, a sociedade e, particularmente, o Brasil, vão ter muitas lições aprendidas. Na minha visão, eu acho que o mundo ainda vai ficar mais digital. Então, as soluções digitais, claramente, elas vão ter um impulso maior. No caso da Stefanini, como, claro, a gente vem focando muito em soluções digitais em diversos setores que eu já comentei, a área financeira, varejo, mesmo os serviços digitais da área farmacêutica, de teste de drogas, novas drogas. Nós trabalhamos muito com telecom e outras frentes. Eu entendo que o mundo vai ficar mais digital. Eu vou dar alguns exemplos práticos que já estão acontecendo essas semanas. Normalmente, o ambiente corporativo é um ambiente mais conservador. Então, ele tem um timing para decidir mais lento. Então, até dois anos atrás, as decisões digitais eram quase inexistentes e, nos últimos dois anos, aceleraram. O que eu acho é que agora a velocidade vai ser ainda mais rápida. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos. Um exemplo é, por exemplo, o back-office. Toda a atividade, às vezes, burocrática, de back-office, de bancos, de empresas. A gente, por exemplo, mesmo durante essa crise, já teve aumento de fechamento de negócios que a gente chama de automação e RPA. São robôs para a área administrativa. Então, as empresas vão perceber que elas têm que ser mais eficientes e o digital é uma delas. Então, tem áreas... Que vão crescer, né? Isso, a própria experiência do home office, porque, entre nós, se fala muito em home office, mas o nível ainda de experiência, de maturidade das empresas não é alto. Com essa experiência, é a capacidade de deixarem muita gente em casa, né? Por quê? Porque, na verdade, você vai aprender como fazer gestão de maneira massiva. Uma coisa é você... Alguns dias não vai para o escritório, uma parte não vai. Outra coisa é você operar, que nem no caso da Stefanini, você pode chegar a um ponto de... vai, 20 mil pessoas, 25 mil pessoas trabalhando em casa. Como é que você faz a gestão disso? Essa experiência quase ninguém tem. Então, vai ter uma experiência grande. Outra área, por exemplo, é cyber security. Quando você trabalha de uma maneira mais descentralizada, a sua exposição ao cyber... crime cibernético é muito maior. Então, vai... Tem muitas adições de casa. Eu acho que, por exemplo, bancos digitais ou atividade financeira digital vai ter um impulso maior. Atividade de varejo também. Imagina o que as pessoas estão pedindo de comida. Imagina o que elas estão pedindo de... Vão comprar... Vai ter um esforço maior digital. Então, eu acho que esse pode dar um salto ainda maior no digital. Essa é a minha visão. Bom, você já deu um salto quando você fundou essa empresa, né? Conta um pouquinho da história. Como você fundou? Como você teve a ideia de partir para um ramo de tecnologia? Tá. Na verdade, assim, eu estudei geologia. Quando eu saí da universidade, eu não tinha emprego, né? Então, o Bradesco, um grande banco, ele me contratou como trainee. Eu fiquei seis meses estudando e virei um analista de... Um engenheiro de software. Então, eu, na verdade, conquistei uma nova profissão. Tive começado do zero, né? Seis meses de treinamento intensivo, período integral. E aí, me tornei um engenheiro de software. Então, logo depois, abri a empresa. A gente, sempre, nós navegamos na onda de sempre a crescente importância de tecnologia. E agora a gente... E a Stefanini também tem uma visão muito internacional que você já citou aqui algumas vezes, que é uma característica incomum dentro das empresas brasileiras. Então, a gente sempre tem uma visão global, porque o talento do profissional de tecnologia brasileira é muito bom. Infelizmente, o mundo não reconhece, não conhece, né? Mas a gente tem um perfil bom. Então, a gente foi expandindo globalmente e sempre tendo uma característica de procurar se adaptar rapidamente às mudanças. Tanto as mudanças, tecnologia, essa grande transformação digital é a quinta transformação que a gente passa, nos nossos 30 anos. Então, essa é uma parte. E o outro, se adaptar rapidamente aos momentos de crise. Então, nesse caso, se você avaliar, o Brasil passa, o mundo passa, desculpa, por um grande momento de transformação digital e agora com um impacto muito negativo econômico de uma crise global. Então, e muito rápida, que é outra característica. Então, essa combinação, a gente, claro, tem um certo, vai, um histórico, um DNA de resiliência. Maior, né? Maior e de experiência de ter passado. Mas, obviamente, cada cenário tem uma situação diferente e a gente tem que se adaptar. Em termos de funcionários, você tem dificuldade de achar funcionários adaptados às áreas que você necessita, digitais, tecnológicas? Sempre, em todos esses grandes mudanças, transformações de tecnologia, sempre você tem uma carência enorme dos profissionais da nova tecnologia. Só que agora, a carência é muito maior. porque a disputa por profissionais de tecnologia é não só das empresas de tecnologia, como os clientes também. Então, essa é uma parte. E a outra parte, que é o impacto do negócio também. Então, a gente tem isso, mas, de novo, a gente tem esse impacto, essa preocupação, mas a gente tem um histórico de trabalhar com isso há muito tempo. Então, eu diria que a gente tem uma série de soluções que elas se compõem, tanto de países, cidades, perfil, treinamento, treinis, estagiários, reciclar pessoas, trabalhar com cidades médias. Quer dizer, aqui eu tentei falar muito rápido dentro do nosso prazo, mas são uma série de soluções que, combinadas, a gente consegue sustentar nosso crescimento e atender aos clientes. Mas é um esforço hercúleo, é um dos principais focos nossos. Que tipo de formação vocês exigem para contratar alguma pessoa? Vocês formam pessoas dentro da empresa? Como é que é o estudo no Brasil para entregar esse tipo de profissional? Então, cada país tem uma história, então vamos focar no Brasil, que é o nosso país. O que acontece? O Brasil tem uma educação de certa maneira deficiente. A gente já sabe disso e vem piorando. Então, em geral, na área de tecnologia eu falei que os profissionais têm um bom nível. Como isso? Eu entendo de duas formas. Primeiro que a área de tecnologia tem muito de autoestudo. A pessoa, ela mesmo vai aprendendo sozinha. E as empresas apoiam muito. Então, a gente já tem há muitos anos, há 30 anos, muito treinamento interno, você tem formas de você desenvolver as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Parte pelo esforço dos próprios profissionais, que hoje é cada vez maior e das próprias empresas que compensam de certa maneira a deficiência educacional brasileira. Então, a gente trabalha dessa linha. Agora, na hora de escolher os currículos, que tipo de profissional você escolhe? Essa é uma excelente pergunta. É claro, como a gente é uma empresa técnica, dependendo da área, eu preciso escolher pessoas que têm um mínimo de desenvolvimento técnico. Claro, se é um treinamento estagiário. não mais, né? Não mais. Então, a gente trabalha nisso. Da parte, vamos dizer assim, uma base técnica. Mas hoje, o grande diferencial é o perfil comportamental dessa pessoa. Esse é o que define. É interessante, explica melhor isso. Por exemplo, a gente tem uma característica muito de empresa empreendedora. A gente tem um modelo mais autônomo nas pontas, a gente aprecia e desenvolve e gosta muito do talento mais empreendedor. O que é um talento empreendedor? Não é que todo mundo vai ter sua própria empresa. É um talento, é um talento, não, desculpa, é um perfil que, na verdade, ele tem mais gana, determinação, vontade de aprender, procura melhorar, aceita autocríticas. É isso que é um pouco que eu falo, aliás, falo bastante do perfil chinês. O que o perfil chinês tem em relação ao ocidental? São pessoas que têm vontade, têm vontade de aprender, têm determinação, têm energia. São proativos, né? São proativos. A gente procura dentro do possível também ter esse tipo de perfil no mundo ocidental e particularmente no Brasil. Então, hoje, e é interessante, porque como a gente hoje não trabalha só na tecnologia, também tem uma visão muito de negócios. Quando você trabalha no digital, você tem que combinar tecnologia e negócios. Então, essas pessoas, e são tudo novo. Então, pessoas que têm vontade, se ela não tem um grande histórico, mas ela tem vontade, é até mais importante. Então, hoje em dia, acaba sendo mais importante o perfil comportamental, esse perfil que eu descrevi, do que a própria base técnica dele. Porque a base técnica, se ele tiver vontade, ele aprende. O inverso já é mais difícil. Agora, a pergunta desafiadora. como é que o grupo vê os próximos cinco anos? Olha, primeiro que normalmente, eu nunca planejei a empresa em cinco, eu planejava em três. No mundo digital, você já faz menos que são em dois anos. Agora, com essa crise, ainda vai, a gente vai ter que, vamos dizer, alterar um pouco a tática. mas do ponto de vista de estratégia final, a gente não muda. Então, a gente é focado em consolidar cada vez mais essa expansão global. A gente entende que agrega muito valor para todos, inclusive para os nossos clientes brasileiros. O segundo ponto é a questão dessa transformação digital que a gente já está consolidando. Hoje, a gente tem ofertas muito robustas no mundo digital e a gente entende que nesse caso a gente agrega muito valor para os clientes. Então, esse é o segundo ponto. E terceiro é a questão das pessoas que você comentou. Como é que a gente consegue atrair e reter esses talentos, essas pessoas com vontade, com esse perfil que a gente já descreveu aqui, dentro da empresa? São três grandes desafios e que isso não vai mudar com o coronavírus. Mas, claro, que o dia a dia nosso vai mudar bastante. Me corrija se eu estiver errando. O teu planejamento, então, é bem flexível, né? Extremamente flexível. É importante o seguinte, eu sempre brinco com a diferença de um teimoso e de um determinado. Um determinado, ele tem o norte e ele vai mudando, ele vai mudando a cada experiência. Ele vai mudando ou conforme o vento, ele vai alterando a tática, mas o norte, ele tem. O teimoso, ele também, ele trabalha muito duro, ele se esforça, tem o mesmo norte, só que ele sempre faz a mesma coisa. Então, a gente tem que ter o norte, o norte a gente sabe onde a gente quer estar, mas a gente tem que ser flexível, por exemplo, no caso do coronavírus, que ninguém esperava esse tipo de impacto econômico. Aliás, o mundo não esperava e vai ser uma novidade para todos. A gente não sabe como é que a gente vai sair daqui. Olha, Marco, muito obrigada pela sua entrevista. aprendemos muito. Espero vê-lo outras vezes aqui no Show Business. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá. Até lá.